Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês de um assunto que nós amamos, que é hidratantes. Vim mostrar pra vocês quais são os meus hidratantes favoritos do momento, os que eu tô mais gostando de usar, os que eu consigo combinar com vários perfumes, eu espero muito que vocês gostem. E se você também ama perfumes e o universo da perfumaria e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho, deixa o seu joinha, assim o YouTube vai sempre te avisar das novidades aqui no canal. E eu vou começar pelo hidratante que eu tô mais usando nos últimos tempos, já mostrei ele aqui pra vocês em vídeos usados da semana, já dei algumas dicas, que é o Instance de baunilha da Eudora. Eu gosto muito dos hidratantes da linha Instance, eles fazem uma hidratação maravilhosa, eles têm essa proposta de passou, secou, hidratou, e é exatamente isso que eles entregam. Assim que a gente passa, ele seca, deixa a pele numa textura muito gostosa, faz uma hidratação muito boa, e esse aqui tem um cheirinho de baunilha maravilhoso, uma baunilha adocicada, mais quente, e à medida que ele vai evoluindo, ele vai ficando com um cheiro bem suave, faz uma hidratação muito boa, fica com um cheiro muito suave, eu gosto demais, e eu sempre uso esse hidratante com várias fragrâncias doces. Eu consigo combinar esse hidratante com vários perfumes doces. Uma grande parte dos perfumes doces, eles têm a nota de baunilha, então esse hidratante, ele vai casar com várias fragrâncias adocicadas, então muitos perfumes que eu não tenho hidratante, eu acabo usando com esse hidratante aqui, fica sensacional, com certeza é um queridinho dos últimos tempos, e fica a dica aí pra vocês. Se você gosta de perfumes doces, se você tem vários perfumes doces, e assim como eu não tenho hidratante de todos os perfumes, até mesmo porque ultimamente eu tenho me policiado um pouco pra poder comprar hidratantes, porque hidratantes a gente sabe que vence, com o tempo eles vão vencendo, então eu gosto de ter hidratantes coringas, assim como um instante de baunilha, pra poder combinar com várias fragrâncias. Então é minha primeira dica pra vocês, dica de ouro, sei que muitas pessoas já compraram, já gostaram, então eu fico muito feliz com isso. O próximo hidratante é um amor antigo, e eu sei que muitas pessoas também amam, e eu estou falando do Elysée Blanc de Boticário. Esse hidratante é maravilhoso, tem uma performance muito legal, ele fixa bastante, ele projeta. Já fiz uma resenha completinha pra vocês com todos os hidratantes da linha Elysée. O Elysée Blanc com certeza é um dos meus hidratantes favoritos, é o meu favorito da linha Elysée. Eu gosto muito do perfume também, vocês sabem que é o meu Elysée favorito, e ele faz uma hidratação muito gostosa. Tem essa textura de acetinado que eu amo. A fragrância é deliciosa, um floral branco, cremoso, marcante. Já conversei com vocês, disse que ele dispensa o uso do perfume, e ele dispensa sim, o dia que você não quer usar o perfume, quer usar só o hidratante, ou se você quiser investir apenas no hidratante, ele vai deixar a sua pele perfumada. Na minha pele ele fixa bem, eu sou apaixonada por ele. Consigo combinar com outras fragrâncias também. Gosto muito de usar de duplinha com perfume, mas você consegue combinar com vários florais, principalmente perfumes que são florais brancos. Eu já usei, por exemplo, com o Luna Radiante, combina bastante, tem um caminhão olfativo parecido. Já usei com o Nique da Eudora, o Deluxe da Eudora. Então tem várias fragrâncias que a gente consegue combinar. Esse é um hidratante indispensável pra mim, muito chique, uma fragrância que eu amo demais. Mas como eu disse, eu sei que muitas pessoas gostam e eu não poderia deixar de falar. Com certeza é um dos meus favoritos dos últimos tempos e um dos favoritos da vida. O próximo é um hidratante que chegou faz pouco tempo e já se tornou indispensável pra mim, que é o Make B Gold. Eu até dei dica pra vocês recentemente aqui no canal, como um hidratante muito coringa. Ele é muito versátil, também é um floral branco, cremoso. Mas assim que a gente aplica, ele já vai ficando mais tranquilo, mais suave. A gente consegue combinar com várias fragrâncias. Gosto de usar com perfume Make B Gold, mas consigo combinar com várias fragrâncias também. Esse aqui você vai conseguir combinar desde fragrâncias adocicadas, até florais, até perfumes mais frescos. Ele realmente fica bem suave na pele. Faz uma hidratação muito gostosa. Ele tem uma textura bem meio termo. Ele não chega a ter uma textura muito emoliente, mas ele também não tem uma textura muito grossa. Faz uma hidratação na minha pele na medida certa. Um hidratante muito legal pra ser usado no dia a dia. Então, com certeza, ele chegou já me encantando. Tem essa fragrância suave, que você vai conseguir combinar com várias fragrâncias. É bem coringa e, com certeza, se tornou um dos meus favoritos dos últimos tempos também. Outra delícia que é um dos meus favoritos dos últimos tempos, eu tenho um carinho muito grande por ele, é o hidratante do uva verde e água de coco da Natura. Ele não fica em linha sempre. A Natura, de vez em quando, volta. Recentemente, a Natura voltou com o Body Splash como hidratante. Esse aqui eu já tenho faz um tempinho. Gosto muito. Vocês também conseguem encontrar em lojinhas como Shopee, Mercado Livre. Às vezes, a Natura coloca em Outlet também. Então, vale a pena dar uma olhada. Esse hidratante é bem fresco. Tem realmente esse cheiro da uva verde com a água de coco. A gente consegue combinar com várias fragrâncias também frescas, levemente adocicadas. À medida que ele vai evoluindo, ele vai ficando mais suave. Faz uma hidratação mais leve. É bem pro verão, pro dia a dia. Aquele hidratante pra gente poder usar e não sentir o hidratante sobre a pele. Pra pessoas que gostam de hidratações mais leves. Esse aqui é bem indicado. Tem uma fragrância bem fresquinha. Traz uma sensação fresca pra pele também, que eu gosto muito. Então, é um queridinho que eu tenho aqui. Com certeza, pra dias quentes, no verão. É um dos meus hidratantes favoritos. Gosto muito de usar. Ultimamente, tem feito noites mais frias aqui na minha cidade. Mas também, em alguns dias, faz calor. E eu gosto bastante de usar em todas as estações. Sempre quando tem um dia quente e eu quero uma hidratação mais leve. Eu lembro do uva verde e água de coco. É com certeza um queridinho. E outra delícia que eu tenho aqui, que é o amorzinho da vida. É o meu Merengue Mousse, do Egeo Dote, de Boticário. Eu gosto muito desse hidratante. Ele tem essa textura de merengue, que é como se fosse uma gelatina. Ele tem uma textura mais grossinha. Mas ele tem uma espalhabilidade muito boa. Ele espalha super bem. Faz uma hidratação maravilhosa. Tem o cheiro igualzinho do perfume. Na minha pele, o merengue fixa bem. Eu gosto muito de usar o merengue com o perfume. Porque eu acho que usando o merengue com o perfume ajuda na fixação. Ele fixa bem na minha pele. Ele não é um hidratante que desaparece muito rápido. Eu gosto muito. Tem um cheiro maravilhoso. Vocês sabem que eu amo o Egeo Dote. Eu gosto muito pela fragrância, pela textura. Essa textura de merengue me encanta muito. Faz uma hidratação maravilhosa. Então, com certeza, é um queridinho. De todos os hidratantes da linha Egeo que eu tenho, esse aqui é o meu favorito. Eu acho que o Boticário arrasa demais com essa textura aqui. E essa fragrância aqui, com certeza, é uma das minhas favoritas da vida. Então, eu não poderia deixar de falar. Ele é um queridinho de agora e de sempre também. O próximo é um hidratante que o cheiro me surpreendeu muito. Recentemente, eu fiz a resenha da linha completa pra vocês. Que é o creme acetinado do Elysee Success do Boticário. Eu gosto bastante. Vocês podem ver que eu gosto muito dos hidratantes do Boticário. E eu me encantei com esse aqui. Essa textura de creme acetinado, como eu disse pra vocês, eu sou muito encantada. Tem um cheiro muito chique. Ele é um floral branco cremoso com a presença do Wood, que traz muita sofisticação. É marcante. Na minha pele, o cheiro não fixou por tanto tempo. Ele fixou uma média de três horas na minha pele. Tem uma hidratação muito legal. É muito gostoso usar com o perfume. A gente consegue combinar esse hidratante com outros perfumes também. Principalmente os perfumes com fundo mais amadeirado. Esse cheiro me surpreendeu muito. É um Wood, como eu disse pra vocês, muito elegante. Traz muita sofisticação. A gente consegue usar durante o dia, à noite. Tem uma versatilidade. Assim como o Elysee Blanc, que eu mostrei pra vocês. Esse aqui também tem uma versatilidade muito legal. Me encantou demais o cheiro. E com certeza se tornou um dos favoritos dos últimos tempos. Comenta aqui embaixo se você conhece esses hidratantes. Quais são as suas opiniões. Me conta também quais os seus hidratantes favoritos do momento. Que eu vou amar bater esse papo com vocês. E é isso, gente. Esse foi o vídeo dos meus hidratantes favoritos do momento. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho